Junício também, olha a marra do Vitinho, hein? Olha a marra! Tem cinco homens lá dentro pra tentar alguma coisa de cabeça. Na entrada na grande área, Vitinho, preparou, levantou, bola fechada, sai. E o Geórgime pra fazer a defesa? Acesos, e aqui vem a equipe atleticana, né? Não tivemos mudança no primeiro tempo. Vem um Atlético, vamos ver o Miller, bateu de fora no travessão! O Instagram e Twitter é arrobaCBF, underlinefutebol, no Facebook, arrobaCBF. Vem cobrança, bola levantada, perigosa, olha o desvio de cabeça, na trave, voltou! Carimbo! Carimbo! Gol! Gol do Vila! Simon, camisa número 3! Simon! Zagueiro artilheiro! No desvio de cabeça, Fábio Lima opera um milagre, bola bate no travessão. Quando volta, volta pro Simon. Ele vai lá e empurra pro fundo do gol, abre o marcador, abre o placar, abre os caminhos da classe... William Formiga. Ele tocou com o Tiaguinho, ganhou no corpo, ganhou bem. Vem, Tiaguinho, invadiu a grande área pra matar o jogo. Rolou, olha o gol, golaço! Carimbo! Gol! Gol! Gol do Vila! Pedro Júnior, um golaço jogada de videogame! Tiaguinho merece metade do gol, que assistência! Todo mundo esperava o passe pro jogador João Pedro Tiaguinho, dá no facão, dá na marca do pênalti, Pedro Júnior por todos os ângulos pra... Esse é Miller. Veja a dificuldade que o Atlético tem de dar esses primeiros passes lá atrás. Agora encontra mais espaço. Ronan, com uma certa liberdade, carregou, foi pra linha de fundo, tentou cruzamento pra trás, bola voltou, Ronan bateu. Rafael Donato, um gigante! Olha só, hein, pessoal gritando aqui, é direto, é direto. Felipe na bola, três homens na barreira, Felipe bateu rasteira, defendeu o goleiro! Tava muito esperto o Geórgime pra fazer a defesa. Paulinho, ele vê a movimentação do Gustavo, tenta por elevação, bola cortada pelo Simon. Voltou e voltou bem aqui o Pedro Júnior, grande passe pra ponta, pra fazer o terceiro e liquidar. Triplou o goleiro, vai pintar o golaço! Caripou! Gol! É do Vila! Do Vila Nova, de novo! De novo do Vila Nova, você confere por todos os ângulos. O terceiro gol do Vila na partida, o Vila Nova faz 3 a 0. Vila Nova, você confere por todos os ângulos. Tchau, tchau, tchau! Música 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 Música